Toda a gente homenageia Januária na janela Até o mar faz maré cheia Pra chegar mais perto dela O pessoal desce na areia E batuca por aquela Que malvada se penteia E não escuta quem apela Quem madruga sempre encontra Januária na janela Mesmo o sol quando desponta Logo aponta os lados dela Ela faz que não dá conta De sua graça tão singela O pessoal se desaponta Vai pro mar, levanta a vela Toda a gente homenageia Januária na janela Até o mar faz maré cheia Pra chegar mais perto dela O pessoal desce na areia E batuca por aquela Que malvada se penteia Quem não escuta quem apela Quem madruga sempre encontra Januária na janela Mesmo o sol quando desponta Ela logo aponta os lados dela Ela faz que não dá conta Só de sua graça tão singela O pessoal se desce na areia O pessoal se desaponta Vai pro mar, levanta a vela Mandada a vela Mandada a vela Tapa-tada Tapa-tada Tapa-tada